E a Polícia Federal cumpriu, hoje mesmo, cinco mandados de busca e apreensão contra o governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e também contra o ex-secretário-executivo da Segurança Pública do Distrito Federal, Fernando de Souza Oliveira. Os dois são investigados no inquérito do Ministério Público Federal, que apura a conduta de autoridades de Estado que se omitiram durante a invasão das sedes dos três poderes no domingo, dia 8 de janeiro. Outra ação da Polícia Federal, hoje, foi a primeira fase da Operação Lesa Pátria, que mira financiadores e participantes de atos antidemocráticos em Brasília. A ação foi ordenada pelo Supremo Tribunal Federal, que expediu oito mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão. As ordens foram cumpridas no Distrito Federal e também nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. Dos 1.075 casos de presos analisados pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, 740 seguem detidos no sistema prisional do Distrito Federal e 335 conseguiram liberdade provisória. A Advocacia Geral da União apresentou à Justiça Federal do Distrito Federal um pedido para ampliar 18,5 milhões de reais o bloqueio de bens dos extremistas envolvidos nesses atos que estão sendo investigados. O aumento considera relatórios que estimam danos de 7,9 milhões de reais ao Palácio do Planalto e de 5,9 milhões de reais ao edifício do Supremo Tribunal Federal. Vamos começar a conversar nesta sexta-feira com o nosso time, Jorge Serrão, Fábio Piperno e o Cristiano Vilela. Senhores, ótima tarde. Piperno, eu começo com você hoje buscando entender em que momento dessa operação nós estamos vivendo. Tem muita coisa vindo por aí? Tem um monte de coisa vindo por aí e toda hora surgem fatos novos. Ontem, por exemplo, aliás, hoje, alguns dos principais jornais do Brasil, Estadão, Globo e tal, mostram, por exemplo, declarações do coronel José Passídio dos Santos, que trabalhou, inclusive, com Augusto Heleno lá no Gabinete de Segurança Institucional. E ele se coloca a favor do golpe, claramente, né? E de uma forma, inclusive, muito agressiva com os próprios militares que hoje servem ao atual governo. Por exemplo, olha como é a referência que ele faz ao almirante Marcos Sampaio Olsen, né? O novo ministro da Marinha, né? Marinha do Brasil, sai um herói patriota, entra uma prostituta do ladrão com o devido respeito a elas. Então, esse é o nível, né? Quer dizer, então, é óbvio que como eu falei nos últimos dias aqui sobre a respeito de intentona bolsonarista e cada vez mais surgem fatos novos, surgem novos personagens. Hoje mesmo, né? Se fala do, como que é, o Ramiro Caminhoneiro, o outro empresário financiador que pulou do segundo andar da sua casa para fugir aí, enfim, da polícia que foi lá buscá-lo e tal. Então, são muitos financiadores que vão aparecendo, militares da reserva. E aí, não é nenhum, vejam, não é nenhum preconceito contra, por exemplo, fardados. Até porque os golpistas são civis e golpistas fardados também. Então, é óbvio que tem muita gente aparecendo, fatos novos, financiadores, gente que participou, né, desses atos que aconteceram aí no 8 de janeiro e antes disso, até porque houve lá uma prévia, houve uma preparação prévia para tudo isso. Então, Paulo, infelizmente, isso ainda vai muito longe. E não adianta, por exemplo, gente como o general da reserva, Sérgio Etigoen, né, que foi inclusive ministro aí de Michel Temer, dizer que o Lula age com revanchismo e não é assim que se faz, né, e querendo passar o pano. Não, veja, essa jabuticaba dos atos democráticos pedindo golpe, isso é uma ficção. Isso não existe. Golpista é golpista. Quem pede golpe é golpista. E fim de conversa. Serrão, vamos tentar entender essa situação. Eu vou repetir a mesma pergunta que eu fiz ao Piperno para você, porque pelo que nós estamos vendo dessa operação, é só o começo de uma história longa. Com certeza. Saudações, meus amigos, meus amados haters. Quero mandar aqui um grande abraço para quem eu encontrei hoje aqui na Jovem Pan, Milton Merchan Neves, o apresentador do Terceiro Tempo. E eu estou citando aqui o Milton Neves exatamente por causa do Terceiro Tempo, porque parece que a nossa sucessão presidencial de 2022 não sai do Terceiro Tempo. Ela continua lá, está na prorrogação. E esse inquérito agora, que apura 8 de janeiro, é uma novela que começa forte, com grandes emoções, mas ela deveria ter aí uma previsão de término. E a gente não consegue enxergar essa previsão de fim. Aliás, ela pode ter desdobramentos, do ponto de vista institucional, muito perigosos. Tem aí um movimento muito forte para tentar associar, dizer que militares tiveram participação naquele evento, de maneira direta ou indireta. Isso aí já causa uma crise militar imediata, porque os militares são legalistas, militares não são bandidos, militares não defenderam golpe. E não deram golpe, não atuaram em favor de nenhum golpe. Se você teve a posição pessoal de um ou outro, da ativa ou da reserva, assumindo uma posição e falando a sua posição pessoal, ela é uma posição pessoal e não uma posição das forças militares. Tanto que hoje isso deve ter sido claro o papo da conversa dos generais, dos oficiais generais, com o presidente Luiz Nassos Lula da Silva, que é o comandante em chefe deles. Lula está meio desconfiado, mostrou uma certa desconfiança e descontentamento com os militares na era Bolsonaro, mas isso agora tem que ser superado, porque os militares têm a missão de cumprir a Constituição. Não, é isso. Lula ganhou a eleição, é o comandante em chefe das Forças Armadas, tem que se bater continência a ele. É isso. Cumpriram as regras e acabou. Isso foi até ressaltado hoje pelo comandante militar do Sudeste no Rio de Janeiro. Tem que se seguir o resultado da eleição e ponto final. Então, é preciso que toda a classe política agora fique imbuída de que essa confusão de 8 de janeiro, ela não pode prosperar de um jeito que ela degenere num desequilíbrio institucional. Então, essa é a reflexão. O governo Lula tem que pensar muito bem nas consequências disso, que se a coisa degenerar, o prejuízo será muito para o próprio governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Muito bem. Cristiano, teve gente que tentou, inclusive, na operação de hoje, fugir pela janela. Como é que você vê essa situação? É, olha, tem situações. Primeiro, uma boa tarde a todos que estão acompanhando aqui o nosso 13 em 1. Boa tarde a você, Paulo, Piperno, Serrão. Olha, tem situações que a medida de busca e apreensão, ela é adequada, ela é importante, até para que possa ter acesso a determinadas informações sem as quais não se teria no curso do processo. Agora, tem outras situações que me chamam a atenção, porque elas se mostram totalmente desnecessárias. Quando você tem determinada pessoa, determinado réu, um investigado, que se coloca à disposição e sem que lhe seja solicitado nada, se toma medida de busca e apreensão, isso me chama estranheza e isso me parece uma total inversão do que estabelece o Código de Processo Penal. Então, eu vejo que no caso, por exemplo, do governador Ibanez, é um governador de Estado, advogado, uma figura que tem endereço fixo, que desde o primeiro momento se manifestou formalmente por seus advogados, informando que estaria à disposição para tudo, para entregar qualquer tipo de documento, qualquer tipo de mídia, qualquer tipo de informação, e é surpreendido hoje com um pedido de busca, com o deferimento de busca e apreensão em sua residência. Então, me parece que, por vezes, se usa de uma forma inadequada um determinado instituto. Um instituto de busca e apreensão, ele é justamente para alguns casos onde a parte esteja se furtando de providenciar, de entregar uma determinada informação, onde haja um risco iminente de se perecer o direito, de se perecer uma determinada prova, e no que se relaciona ao governador do Estado, isso me parece absolutamente infundado. Obrigado. Obrigado.